Música Fala aí jovens, e aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo no seu, no meu nosso canal Modo Seninha É o seguinte galera, notícias de última hora, aqui é notícias urgentes sobre a série Flash Nem ia ter vídeo, mas depois dessa informação que eu acabei de receber galera, eu tive que fazer um vídeo pra vocês Eu tive, porque vocês merecem, e eu mereço, vocês merecem saber essa notícia, e eu mereço visualização, é a verdade né É o seguinte, episódio 20 da quarta temporada de The Flash, vão voltar dois personagens que estavam meio desaparecidos Cigana, que quase não apareceu nessa temporada de Flash, na quarta temporada Um episódio só, e outro episódio apareceu só naquela imagem do Cisco né, brincando com ela naquele brincadinho safário, brincadinho sexual E o outro personagem, um personagem que a gente não tá nem sabendo que ele existe né, o Homem Acelerado Finalmente né cara, pra quem pensou que o Homem Acelerado seria apenas um Easter Egg Na temporada passada que ele nunca mais ia aparecer, você está enganado, ele vai aparecer no episódio 20 Parece que esse episódio 20 vai ser um episódio de muitas surpresas Principalmente também, eu creio que a Garota Misteriosa também deva aparecer Porque o nome do episódio 20 que significa, é, Therefore She Is, que significa portanto ela é Eu recebi informações de alguns inscritos de que o episódio 20, não vai ser sobre a nevasca nem do retorno dela Como eu tinha dito no vídeo anterior, e sim, vai revelar quem é verdadeiramente a Garota Misteriosa E qual é a intenção dela, tudo isso será revelado no episódio 20 Poderá ser revelado, talvez mostre um pouco mais da Garota Misteriosa Mas mesmo assim, no episódio 20 ainda não vai ser revelado o que ela é, qual é a intenção Talvez seja revelado quem ela é, mas não qual é a verdadeira intenção Entendeu? Eu não tenho nada, eu não tenho a certeza Isso aqui é apenas uma opinião dos meus inscritos, não é nem a minha opinião Entendeu? Mas o que o Homem Acelerado vai aparecer, isso já está confirmado Então agora é a sua vez de criar teorias, porque que o Homem Acelerado vai sair lá da Terra 19 Para vir ajudar na Terra 1? Ou será que eles finalmente vão mostrar a Terra 19 como ela é? Será que finalmente vão para a Terra 19? Eu creio que isso seja um pouco difícil Eu creio que esse Homem Acelerado venha para a Terra 1 mesmo E aí cara, deixa sua opinião no comentário, o que vai acontecer para trazer esse rapaz de volta Que a gente tanto quer saber dele Então o vídeo está acabando, muito obrigado por me acompanhar até o final do vídeo Cara, eu te agradeço, sabe o que que tu vai ganhar? Tô calmo Não sei Nada mano, porque eu sou mal pago, sou ferrado, não tenho dinheiro nem para me sustentar Mas é o seguinte, veja o vídeo anterior, é só clicar na imagem que aparece aqui em cima E se inscreve no canal, porque não custa nada, nem o real Então até o próximo vídeo e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho